Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu nem sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Os fios jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar E doces contidas nessa sombra Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois ao mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você e eu Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E o tempo conseguiu fazer Tentei ser feliz Falando seu Fiz tudo o que pude Mas não deu Aqueles momentos que guardei Mas não lembro muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Sinto vazio Minha vida Quando me lembro que eu não esqueço que eu não esqueço que eu não esqueço que eu não sei Nem mesmo tempo conseguiu fazer Você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E o mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Deus Mas não esqueço que eu não esqueço que voalhe demais Nem mesmo tempo conseguiu fazer